A CIDADE NO BRASIL 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 Vê se não é uma boa ideia. A Prefeitura é uma forma que você fugir da loja do mercado. Nós não vamos ter uma sociedade sem mercado. Você pode ter uma sociedade onde o mercado não seja mais importante que as pessoas. Ou, pelo menos criando em algumas áreas estratégicas, chance do mercado não afetar tanto a sua vida. Quer ver um exemplo? Pega esses imóveis públicos vazios. O poder público pode reformar esses imóveis. Transforma em moradia. E aí, você pode pegar o lugar no centro da cidade e transformar em uma moradia como população de baixa renda. Por que é importante a pessoa pobre morar no centro? Porque é o lugar do trabalho. Por que o pobre tem que morar na periferia da zona oeste? Por que está escrito nisso? Um lugar que você não tem assistência médica, não tem saúde, o transporte tem que pegar 304 colônicos diferentes para chegar no centro da cidade. Por que? Então, você pode construir, para uma população de baixa renda, moradinhas na cidade em prédios que estão abandonados e são públicos. No lugar de você construir esse prédio e dar um imóvel para alguém, você pode criar um imóvel social que é um subsídio. Então, aquela família, por exemplo, vai pagar 2 ou 3% do seu salário de aluguel para a pretentura. Aí, aquela família conseguiu se reestruturar e vai se mudar para um outro lugar. Ela pode vender que era para caminhão? Não, que era para caminhão pertence a quem? Porque no retentura vai alugar para uma outra família. Esse prédio não está mais ditado pelo mercado. Concorda comigo? O mercado não está mais determinando o valor de maior daquele prédio para vinte milhas pessoas. Isso poderia acontecer com uma quantidade enorme de prédios públicos que você testemunha. Você colocaria para morar no centro da cidade o que você acha que o poder público acha que é importante morar no centro da cidade. Porque se o mercado for escolher quem vai morar no centro da cidade, o mercado está escolhendo quem vai morar no centro da cidade. A favela do Vigilão, que é poca, né? Tá na moda? É a favela das carasas América do Sul. Porque é o mercado que tem uma lógica. É isso, né? Se se arrumasse uma requela no Vigilão, recebri aí cove isto de dois mil reais. Não existe? Não existe? Não existe? Porque é uma lógica de mercado. E é isso que a gente vai chamar, que o doutor falou, de gentrificação, que é o encarecimento da cidade e a expulsão da cidade de um setor mais pobre. E aí entra um elemento muito perverso nessa lógica que é o Minha Casa é Vida. Só para dar um exemplo, o Minha Casa é Vida, é importante que a política de adaptação é? É importante. Mas o Minha Casa é Vida, olha o que é uma sociedade de mercado. O Minha Casa é Vida, o Poder Público, dá um valor fixo. A empreiteira, que é quem vai construir, vai escolher o terreno mais barato para o lucro dela ser maior. Onde ela vai construir? Longe. Onde ela vai construir? Longe. Longe. Não vou arriscar para o bairro, porque o bairro também mora. Longe. Não vou arriscar para o bairro, não vou arriscar para o bairro, não vou arriscar para o bairro. Longe. E aí, o longe, o cara ganha a casa e perde a cidade. Porque para chegar para trabalhar no férculo, ali perto não tem rede escolar para não ter que olhar o filho, não tem rede de saúde, né? E se governa, tem que pagar uma grana para o ministro. Esse projeto é um projeto importante, mas que perdeu uma parte grande dessa importância, porque não entendeu que a gente precisa enfrentar a lógica do mercado. O mercado é importante, o investimento tem que acontecer, mas a cidade precisa ser democrática. Uma cidade democrática é uma cidade, porque ela é feita para as pessoas, no público. Esse é o debate acessional. Vamos lá para o outro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.